Olá a todos, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito e compartilha o link para que outras pessoas possam acompanhar as novidades do Big Brother Brasil Rodrigo acabou desabafando com Gabriela e Alain e também Darlay que já foi bastante ameaçado Ele não entrou em muitos detalhes, mas ele disse que o caso dele foi algo muito sério e que ele temia Na verdade ele acabou até dizendo depois que foi por uma intolerância religiosa por causa da pele O que vocês acham disso tudo? Será que Rodrigo está fazendo cena para poder conseguir mais votos para permanecer no jogo? Sim ou não? Comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal Essa é a ideia de informação que você acompanha aqui na sua web tv angolana Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil